Bom dia a todos. Eu, como membro desse laboratório, quero agradecer a presença de todos, sobretudo a presença dos nossos companheiros que vieram da Índia e do Reino Unido. Também quero registrar a presença da doutora Margarida Pressburg, que está aqui, e que é o exemplo vivo do respeito e da luta pelos direitos humanos. Ela está sentada ali atrás. É uma referência no Brasil inteiro, por décadas e décadas, e só isso já justifica o nosso simpósio. Eu resolvi, depois de mais de 40 anos trabalhando nessa área de criminologia, de direitos humanos na área de segurança pública, de prisões, eu resolvi fazer um... trazer um pedaço de um trabalho que depois será publicado na íntegra que segue muito o que o Edgar falou no começo. É uma montagem de interdisciplinar sobre o tema da minha vida, que é o sistema prisional. Então, talvez seja um pouco estranho falar, é a primeira vez que eu falo assim, desse ponto de vista, mas eu acho que também é interessante, depois de mais de 40 anos, inovar um pouquinho. Bom, eu falo aqui sobre uma carta de um prisioneiro que eu recebi no ano de 1976. Época... um prisioneiro comum, época da ditadura militar aqui no Brasil. E é, como eu disse, é um recorte de um texto completo que depois será publicado. e, então, a carta do preso será anexada nesse texto. O autor é Iacide Castro, nome que já não preciso ocultar, porque esse trabalho tenta resgatar um sentido histórico, cultural, exposto na correspondência que eu e ele desenvolvemos. E também essa é a primeira vez que eu uso uma das inúmeras cartas que eu recebi de presos, e que publico e ainda falo de quem era. Claro que eu guardei dezenas de cartas que me foram enviadas pelos presos, com o cuidado que eu entendi que era necessário a proteção deles e das informações que eles enviavam. Mas eu não as entendia como fontes históricas em si, a carta como uma fonte contando a história daquele lugar. Eu usava, sim, as informações que eles me enviavam, e que enriqueciam os meus textos. Se a carta pode ser objeto de estudo, também podem ser objeto de estudo o contexto em que ela foi escrita, os fatos que são narrados nela, e a relação do seu autor, desse preso, com o destinatário. Então, eu entendo, hoje em dia, essa carta, e não sou a única, vários autores entendem cartas como fonte histórica, e ela pode ajudar a desvendar alguns aspectos da vida prisional. É uma carta pessoal, e eu aqui uso uma linguagem pessoal, eu transito numa área, bastante, uma linguagem bem pessoal. O meu propósito também é trabalhar com a história do tempo presente, que René Remond fala constantemente. Uma história que não é quase contada, e que, em relação ao presidiário, muito pouco tem merecido referência, escuta e respeito. Sendo a memória uma construção social, articulada por determinados grupos sociais, a memória da prisão não tem tido espaço na agenda do nosso tempo presente, e de nenhum tempo presente. Especialmente não quanto à busca das percepções e experiências dos condenados. nota-se que a sociedade não reconhece a memória de presos e de prisões como sendo legítima. Trata-se de uma memória subterrânea. E essa memória que eu tento reconstruir, ela foi construída dentro da prisão. E ela é dissonante com a memória oficial. Ela contradiz a memória oficial. Eu lembro que eu estou falando de um preso comum, não estou falando sequer de um preso político. É interessante disputar, com a memória social dominante, esse esquecimento, a que está relegada a identidade do preso comum e a própria história prisional, que é por ignorância, ou por esquecimento da prisão, em meio à história oficial da cidade, e do Estado e do país. Ou seja, embora, nessa breve apresentação sobre um texto maior, eu pretendo buscar e reduzir os limites do esquecimento, reduzir os limites do esquecimento ao qual está relegada a sociedade prisional. Referindo-se à história das prisões na América Latina, Carlos Aguirre afirma que os presos políticos escreveram memórias e testemunhos, contrabandiaram cartas e outros documentos, organizaram células partidárias dentro das prisões e mergulharam em múltiplas formas de confrontação com o poder do Estado. E, ao fazê-lo, eles criaram um imaginário poderoso sobre a prisão, que ressoaria fortemente em toda a sociedade, muito mais, segundo ele, certamente, que as vozes dos presos comuns, no que ele está completamente certo. Mas, a seu modo, precariamente, os presos comuns também contrabandiaram as cartas que o autor fala, também confrontaram permanentemente o poder do Estado através da confrontação à administração prisional, que era a mais próxima. As falas de presos comuns trazem relatos de lutas diversas que ocorriam no interior das prisões. E eu estou me referindo aos anos 70, ao final dos anos 60, e eu me refiro até ao espaço entre as duas ditaduras, a ditadura de Vargas e a ditadura militar. E essas lutas ocorriam dentro da prisão comum por respeito a direitos. Mas eles não criaram o que o autor fala, que é um poderoso imaginário social positivo. Não, não criaram. Ele, no interior daquele universo, a palavra do preso não político jamais foi respeitada. E, consequentemente, não produziu um eco fora dos muros. A informação que saía da prisão era restrita aos informes oficiais e às notícias transmitidas pela mídia. E dava margem a que a sociedade percebesse apenas movimentos de rebeldia, rebeliões, destruição de patrimônio público e violência. A ideia que nós temos de prisão atualmente é distinta da ideia do que houve aqui no, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nos anos 50, em que os presos comuns se organizaram em festivais, em que diplomatas iam explicar questões dentro da prisão, em que as senhoras costuravam para filhos de presos, em que Roberto Carlos cantou em festivais de música, e que os festivais de música eram transmitidos na televisão aberta para fora da prisão. Mas essa construção toda que vem a partir da ditadura vai fazendo com que o preso seja um objeto de terror, de ameaça, e a humanidade dele vai sendo esquecida. Analisando essa carta, eu analiso o seu autor, esse integrante daquele universo, e eu estou falando agora do universo da Ilha Grande nos anos 70. E eu reconheço que é um texto biográfico, e que o texto biográfico, como dizem vários autores de história social e história política, ele pode conter uma amostra da vida de outras pessoas que estão ao lado. Ele relata o que está acontecendo na vida daquela pessoa tal como está acontecendo na vida dos que o cercam. portanto, eu procuro os pontos de intersecção, como a Mery Delpriori fala, da vida mencionada pelo autor da carta com questões culturais, políticas, que contextualizavam a prisão naquele momento. É interessante tentar avaliar o quanto o IACI revela de seu universo local quando ele fala de si através da carta. e o quanto ele mostra do seu período anterior, quando ainda estava em liberdade. E ainda, qual é a sua expectativa sobre o tempo que virá depois da prisão, o tempo posterior. Um tempo que o espera como uma profecia macabra e que parece antecipar uma nova condenação. Portanto, se como diz Legoff, a vida humana é um excelente exemplo em história de vida e teria duração significativa para a história, cada vida humana analisada fala de um pedaço de uma história de um determinado momento. E esse pedaço de história eu tento recuperar rapidissimamente aqui nessa carta que eu analiso, uma carta só. Ressalto que na prisão a elaboração e o envio de uma carta são atividades coletivas realizadas por vários agentes. Há o material a conseguir e é conseguido entre os companheiros caneta, papel, envelope, selo, coisas raras dentro da prisão. Se a carta for inofensiva e destinada a passar pelos canais formais, o remetente tem que chegar à administração e entregá-la. Às vezes, passando uma propina ao funcionário ou aquele preso de confiança da administração que faz a seleção da carta para que eles deixem a carta seguir adiante. Tem que investir algum dinheiro para agradar o funcionário e evitar que ele seja rigoroso demais na censura. Ou ele conteste o valor do selo por pura implicância. Ou ele implique com o conteúdo. Diga que aquele conteúdo tem problemas. Ou com a letra escrita. Ou então com o destinatário da carta. Que ele diga mas por que você está mandando essa carta? Por isso que as cartas mais interessantes são as cartas enviadas subrepetitiamente, enviadas clandestinamente. A carta, essa carta clandestina, ela não pode passar pela administração. Ela é contrabandeada. E aí, então, o percurso interno é outro. Há como uma trilha de entendidos, de espertos. A carta vai saindo dos muros, das celas, de mão em mão, oculta em objetos, debaixo de roupas, dentro de fraldas de crianças, no meio dos alimentos levados de volta. Se ela está sendo enviada escondidas, é porque o seu teor, ou o remetente, ou o destinatário, são perigosos ou são proibidos para os padrões do estabelecimento. Mas também pode ser uma carta de amor, uma carta pessoal, com ciúmes, com cobranças, contendo palavras, cenas muito fortes ou muito íntimas. Essas também são contrabandeadas. Todas as cartas de presos podem e geralmente são censuradas. E a autocensura reforça a censura. Há uma contenção do preso. A censura da administração procura indícios de ilícitos, planos de fuga, denúncias que comprometam ou ameacem a administração. E na época dos anos 70, as cartas eram de denúncias enviadas à imprensa, aos órgãos de defesa dos direitos humanos, à OAB, até o Papa. até a ONU. Eu vi cartas de presos do Rio de Janeiro que chegaram à ONU. Rotineiramente, os escritos e cartas são verificados, os alimentos são checados, apalpados, perfurados. As visitas também são vistoriadas e submetidas a diferentes métodos de revista, inclusive revista corporal. E, nesses momentos, algumas cartas ocultas podem ser descobertas. Isso é uma questão de amplo desrespeito que não vou mencionar aqui, que são as revistas íntimas a familiares de presos corporais. Durante o governo militar, as cartas e documentos encontrados em prisões eram mais rigidamente censurados. Alguns não chegavam destinatários, outros tinham partes recortadas ou riscadas antes de liberadas. Alguns conteúdos provocavam interrogatórios, castigos, então havia muita atenção e cuidado com o que era dito de parte a parte pelos correspondentes. As cartas escondidas, como eu disse, eram as que informavam melhor. Bom, na década de 70, as cartas ocultas denunciavam espancamentos e corrupções que os presos esperavam que fossem esclarecidos. Também anunciavam greves de fome, protestavam, avisavam, pediam auxílio aos de fora e participação nos problemas que eles estavam passando. Eram cartas curtas, entrecortadas, escritas muitas vezes em códigos alfanuméricos, com pseudônimos, seus lugares e cartas e datas trocadas. Eram cartas, algumas delas compostas como se fossem realmente documentos para espiões. Elas podiam informar, por exemplo, a situação de um preso de maior destaque que estivesse isolado em uma cela de castigo espancado precisando de alguma coisa, visitação, remédio, assistência de advogado, repercussão, na mídia ou divulgavam greves de fome, espancamentos, alimentos estragados. Normalmente, as cartas trocadas com presos de um estabelecimento isolado em uma ilha, como a Ilha Grande, eram especialmente raras e seguiam vias mais complicadas do que a de costumbre. Mais adiante, já no final dos anos 80, com as mudanças constatadas na criminalidade fora da prisão, que se refletiram no interior de seus muros, as cartas proibidas passaram a incluir frequentemente informações sobre os negócios com drogas em áreas dominadas por determinados presos, pedidos de armas de fogo para uso em fogos, preços de mercadoria proibidas ou de serviços proibidos, ameaças, cobranças, sempre tudo protegido por disfarces ao longo do texto. As cartas para a prisão e as saídas da prisão desatam fantasias, sentimentos, promessas, esperanças ou temores. Para quem está em posição desvantajosa, presa, é a conquista de atenção de alguém para escutar a frescura da relação com a pessoa de outro meio e com uma pessoa com outra trajetória e condição de vida. As cartas de presos comuns são nitidamente autobiográficas. Por meio das cartas, os presos buscavam insistentemente falar de si, mostrar-se, procuravam revelar facetas que contradissessem a imagem generalizada que se tinha deles, de criminosos. Procuravam dar a sua versão, surpreenderam o interlocutor com a sua insuspeita humanidade. Mostrar o que de positivo estava oculto nele, aquela pessoa proscrita, mal afamada, de quem não se esperavam gestos e ideias positivas, que transparecessem bons sentimentos. Como diz Archer, arquivar a própria vida, e arquivar aqui é no sentido de escrever sobre ela, arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é contrapor à imagem social, à imagem íntima de si próprio. E, nesse sentido, o arquivamento desse eu é uma prática de construção de si e de resistência. Normalmente, a carta do preso tem, entre os seus propósitos, distingui-lo do conjunto estereotipado, uniforme, indistinguível, carregado de culpas por crimes, como nós já falamos. A correspondência era motivo de alegria, de tristeza e de tensão. Podia trazer boas ou mais notícias, ou podia tardar semanas a chegar, rariar. Como dissemos em prisões, as cartas são extremamente valorizadas, sobretudo quando são regulares, uma correspondência. Elas são testemunhas de valor, do valor do preso. Como alguém se importou em escrever para ele, em se lembrar dele? Alguém de fora dali, daquele meio, daquele meio viciado, mesmo sabendo quem ele é, a pessoa escreveu para ele, mesmo sabendo que ele é um preso. Então, ele não estava esquecido, perdido no interior daqueles muros. Alguns tipos de correspondência e as remetidas por determinadas pessoas, como familiares de presos, mostravam que ele era amado, ou que ele havia sido perdoado. A página de decepção e desgosto que ele havia causado havia sido virada por ambos. Quando assumem atos negativos, crimes, o preso os coloca no passado, antes, na vida de antes, na vida lá atrás, como eles mencionam, daquela outra pessoa lá de fora. Algumas cartas são confissões, pedem perdão, que mereceriam, segundo eles entendem, porque seu erro foi cometido em outra vida. Agora ele está ali pagando, submisso. Também mostrava a todos que ele sabia e conseguia escrever. Merecia o tempo e o esforço de outro participante de um mundo livre. Através da correspondência, o prisioneiro tinha um canal aberto, que aumentava a sua segurança, porque era acompanhado por alguém de fora da prisão. Ele tinha uma visibilidade externa, ele recebia e enviava notícias. Se os presos que se correspondiam mandavam... Ah, não. Os presos que se correspondiam mandavam as cartas para fora em dias de visita, porque eles tinham medo de transferências repetidas, que os impedissem de guardá-las, ou de revistas por parte dos guardas, que quando as encontravam apreendiam e destruíam. Não receber cartas era o contrário daquela cultura. Significava eu estou abandonado, como eles diziam. ninguém quer saber de mim, aqui é o fim da linha. Eles não tinham notícias de pessoas queridas, ele não era aceito novamente, pesava-lhe mais a culpa, porque se a família ou as pessoas de fora não o reabilitaram, é porque ele não merecia, eles não esqueceram o mal que ele fez. Assim, eles perdiam de vista pessoas que eles queriam ou que eles precisavam contactar. ou então controlar. Algumas delas que antes eles nem ligavam, mas que agora eles ligam. Uma companheira antiga, um enteado, vizinhos, ele pensava nelas e se preocupava e queria restabelecer a relação, qualquer relação. Cartas distraíam, ajudavam a passar o tempo, cartas protegiam, uniam, ajudavam. e como diz Ângela Gomes, o ato de escrever cartas também é terapêutico, tanto para quem escreve, quanto para quem lê. As cartas procuravam envolver, atraíram o interlocutor, um parceiro para dividir o peso daquele momento. Consistiam, sim, em uma chance, uma tentativa lançada, uma rede. Inclusive, vários presos tinham o hábito de mandar cartas a sessões de correspondência sentimental em revistas femininas, buscando contato, parceiras para conversa ou namoro. Geralmente, eles não diziam que eram presos, mas sim pessoas solitárias, carentes, de boa aparência, mesmo que não fosse o caso, cheias de amor para dar. Espera um pouquinho. Cheia de amor para dar. Se a conversa evoluía bastante, o preso contatava, não, o preso contava sua situação à correspondente, geralmente, ressaltando a sua inocência, à injustiça sofrida ou à loucura da juventude ou os maus amigos que o levaram a isso. Se a pessoa persistia com a conversação, apesar de saber que ele era um preso, continuava interessada e aceitava continuar o relacionamento, troca de fotos, de poesias, de declarações, ele tentava marcar uma visita para que ela fosse encontrá-la. Esse encontro podia ocorrer ou não, ou demorar. Às vezes, a pessoa morava longe, em outra cidade ou estado, ou era casada, ou menor de idade, ou tinha que juntar o dinheiro da passagem para ir para uma ilha que era custosa a passagem, ou tinha que tomar coragem, ou não estava preparada e adiava aquela visita à de eterno. Ou ela aceitava continuar se correspondendo, mas não visitá-lo. Alguns presos tinham várias namoradas desse tipo ao mesmo tempo. e eu tive a oportunidade de testemunhar vários casamentos fruto desse expediente. Parece que não funciona, mas funcionava muito bem. O fato é que as cartas eram janelas abertas, que a maior parte dos presos não podia usar diretamente, porque a maior parte dos presos era analfabeta. Então, vários ditavam a outros que escreviam ou cobravam em dinheiro ou ficavam credores de um favor. A cartas de presos, como a carta de IACI, deixava transparecer diversos lados. O sentimental, o corajoso, o intelectual. Citavam autores e figuras, porque o IACI era um preso da Lei de Segurança Nacional, mas um preso comum, que foi preso assaltando a banco, que a partir de 1969 a Lei de Segurança Nacional considerou um crime político qualquer tipo de assalto. Então, ele tinha como muitos uma noção de políticas. Então, ele citava autores e figuras muito evidentes como Lênin, Guevara, Sartre, as cartas. Essa carta que ele me escreveu no dia 30 de julho de 1976 não passou pela censura, não tem o carimbo. Então, ela saiu clandestinamente. Ele é um preso de 23 anos, quando eu conheço, na Ilha Grande, e temos quase a mesma idade. Está condenado pelo artigo 27 da Lei de Segurança Nacional, tem origem pobre, responde por três assaltos. Ele é um sujeito comum, uma categoria utilizada em história social. É um sujeito comum, ele não é um William da Silva Lima, ele não é um preso espetacular dentro, nessa época em que, eu estou relatando a época em que está sendo montado o Comando Vermelho, a primeira geração do Comando Vermelho, que era totalmente distinta do que sobreveio a ela. Ele não é um líder, não é um organizador, passa desapercebido, mas é um preso consciente, engajado nos interesses dos demais, com noções de política, respeito às regras comunitárias, compartilha a ideologia de justiça e liberdade. Antes da sua estada na ilha, o seu pai também esteve preso e morreu naquela mesma prisão por doença, sem atendimento médico. Ele tem problemas de asma, e assim, o pai dele também. A emergência dele como um sujeito histórico de que fala Ângela de Castro Gomes está sendo realizada naquele momento em que ele escreve aquela carta e está participando da criação do Comando Vermelho e um momento tensionado pela ditadura e pela selvageria e arbitrariedade que levou a que se olhasse para dentro das prisões. Esse foi o momento que se olhou para dentro das prisões. Na verdade, se olhou buscando os presos políticos, mas no meio deles também se viu os presos comuns. Esse preso comum acenou, se agitou e insistiu em se fazer representar, em se mostrar ali presente. A carta presa fala de um tempo, um período ao mesmo tempo comum e excepcional. Comum para ele, impregnado pelo universo que ele está detido há vários anos, mas excepcional também, porque, e assim não nasceu ali preso. E as pessoas não vivem para estar presas. Então, ele está passando por um período excepcional que, embora longo, deve e tem que ser considerado excepcional. Para mim, o tempo e o universo mostrados na carta são excepcionais, porque eu me proponho a conhecê-lo. São diferentes dos meus. não é? Então, eu adianto aqui apenas algumas questões para finalizar, estou pulando um pouquinho, que são suscitadas pelo teor da carta dele, que eu não vou mencionar aqui. E assim não menciono o meu nome, de forma que não me, para não me comprometer, caso a carta seja encontrada pela administração. Isso faz parte da correspondência presa do que se espera daquele em quem se confia para travar uma relação. Não se confia em todo mundo para tratar de uma relação por escrito, não é? Ele é cuidadoso, excioso do segredo que deve ficar afastado da administração. Esse caso de um preso correspondendo-se com uma pesquisadora, é melhor que fique fora do conhecimento e do consequente controle, sobretudo, porque ele é um preso em curso na segurança nacional. As suas primeiras palavras são referentes a ele mesmo, a saúde, ele me lembra quem ele é, logo ele lança uma rede de atração e diz que ele precisa de mais tempo para conversar quando eu for lá, não alguns minutos, mas eu preciso de horas para conversar. Ele logo acena com informações que ele tem para me dar, para desvendar segredos, ele sabe que eu quero aquilo, ele vai e, na verdade, ele se torna um intérprete, ele reconhece em si a função de intérprete, ele é um negociador, ele diz assim, quando você vier, me dá mais tempo que eu tenho muita coisa que eu quero conversar com você. Ele escreve isso, é uma troca. ele diz que, aí ele fala de si, ele constrói a sua imagem de herói, de um guerreiro, de um guerrilheiro, que é a imagem do preso consciente da época. Ele diz assim, a morte está dentro das probabilidades que a realidade social impõe. Embora não concordando, somos forçados a considerar esta realidade. geralmente, nós não contamos com os elementos básicos necessários para uma reação, que são os elementos que ele atribui aos presos políticos que têm esses elementos. Certo, mas nós caímos na roda viva sem nada construir. Depois, ele continua falando da missão dele, dessa autoimagem que ele quer que eu retenha e diz, ninguém escolhe morrer crivado de balas. então, ele faz a sua profissão de fé, mostra o lado que deve ser visto como um lado dedicado a uma causa, a uma luta, um lado valente, diferente ao custo da opção que terá feito e que justifica a sua presença na prisão. Ele constrói uma identidade e dá a ela a conformação que ele quer. Ele consegue, ele saiu da massa disforme que eu encontrei, por exemplo, na Ilha Grande, nos anos 70 e ele destacou-se, individualizou-se. Ele assume a significação e a identidade que ele quis dar. De mero preso naquela massa, ele passou a ser Iacide Castro, um interlocutor meu. E esse interlocutor estava preso na Ilha Grande, em 76, junto com outros 999 presos, totalmente desconhecidos para nós. Eu trouxe essa pequena fração da história para compartilhar com vocês e eu espero que vocês leiam o texto comum que nós, eventualmente, vamos publicar. Agradeço muito a ouvirem. Aplausos.